Gente, tudo bem com vocês? Vamos lá aprender a fazer essa deliciosa broa de milho, gente! Super facinho de fazer e fica maravilhoso! Então vamos lá! Os ingredientes, uma xícara de trigo, uma xícara de fubá de milho, uma xícara de açúcar e misture tudo. Depois acrescente duas colheres de margarina, um ovo e misture até virar uma farinha. Depois coloque meia colher de erva doce e vá acrescentando leite aos pouquinhos. Muito cuidado porque vai pouquinho leite e misture bem. Depois acrescente uma colher de fermento para bolo e misture. Faça bolinhas e leve para assar por uns 20 minutinhos, tá bom? E o forno, gente, a 180 graus. A massa fica meia pegajosa, então se precisar, unte as mãos. Você pode untar, né, com manteiga. Então, gente, assim fica a nossa broa de milho. Olha que lindo, gente! Fica uma delícia e todo mundo vai amar! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, combinado? E, gente, lembrando que os ingredientes dessa broa vai ficar aqui na descrição desse vídeo para vocês sempre darem uma olhadinha, tá bom? Um beijo, fique com Deus, muita prosperidade na vida de vocês e tchau! Tchau!